Danilo Henriquez, tem como a dublagem de documentários não ser mais a voz sobre voz original aparecendo? Ou depois que começou a ser assim não tem volta? Não Danilo, tem uma porção de documentários que a gente faz que não é isso que você está falando, chama-se voiceover. Tem um monte de documentários que a gente faz que não é voiceover. Dubla-se e a voz sai, a voz original sai, fica só o dublado. É que alguns clientes exigem que seja voiceover. A gente faz o que eles querem, são eles que pagam, a gente tem que fazer, né?